Horóscopo do dia de hoje, tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Michael e vou ler pra você agora o que os aços têm pra falar através do seu signo. Queria mandar aquele abraço que eu sempre mando pros nossos fiéis leitores, pro Pedro Sandro da Rádio Meio Norte, diariamente, de segunda a sexta, das sete às onze. Gente, aqui na descrição desse vídeo tem um link pra você ouvir o Pedro Sandro da Rádio Meio Norte, programa Pediu e Tocou. Mandar um abraço também pra Solanges Carvalho, Solanges, é você, meu ser de luz abençoado, minha linda. Marcinelli Tavares, Maria Amélia, Cíntia Dida, Edilaine Fátima, minha linda. Maria Amélia Ivete Pimenta, Rita Andrade, sempre presente essa Rita, coisa linda. Eslane Menezes, sempre presente. Gente, meus seres de luz abençoados, vocês são muito lindos, vou orar por vocês, vocês sabem que eu sempre oro, porque Deus é maravilhoso. E olha, uma coisa, põe na cabeça de cada um de vocês que está ouvindo nesse momento o horóscopo. O seu valor é definido por Deus, não por pessoas. Então fale pra você mesmo, eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço Deus na minha vida, Deus faz milagre na sua vida. Sempre fará e sempre fez, meu ser de luz, você sabe que sempre fez, tá bom? Que seu final de semana seja de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde pra você e sua família. Meu ser de luz, observe quem você vai votar, porque Deus é demais, Deus é único. Tô, Taurino, não vai sossegar enquanto não resolver o problema, né minha filha? Pois é, hoje os aços turbinam sua determinação e seu foco deve ser concluir um assunto profissional que requer muito a sua atenção, pois ela quer negociação e paciência. Olha, olha, olha o que eu vou falar agora, muita calma nessa hora, Taurina, por quê? Vejo aqui que existe a possibilidade de um conflito de interesse que pode atrapalhar o bom andamento de suas iniciativas hoje. Por isso procure evitar entrar em conflito com seus parceiros ou colegas para não causar uma ruptura que poderá ser muito prejudicial para o seu futuro. Por outro lado, colocar um ponto final em alguma situação que vem te causando preocupações e tensões pode até ser favorável. Visto que irá promover alívio, relaxamento, tudo o que a gente deseja para um final de semana perfeito. O fato é que as decisões estão em suas mãos e tudo irá depender da forma como você conseguirá canalizar as energias disponíveis para o dia de hoje. Pense onde quer estar no futuro para não perder de vista as metas. Haja conhecimento e o dia será maravilhoso. Para você, meu senhor de luz, que está solteiro ou solteira, Libra, Sagitário, Aquário e Áries, a compatibilidade amorosa para o signo de Touro. Que seu final de semana seja de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família. Eu quero dizer uma coisa séria para você. O seu valor é definido por Deus, não por pessoas. Então, meu senhor de luz, fale para você mesmo. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço Deus na minha vida. Deus é o único na sua vida, meu senhor de luz. Tá bom? Nem tudo na vida são flores. Mas quando forem, regue, tá bom? Vá firme na direção da sua meta. Porque o pensamento cria, o desejo atrai e a fé realiza. Meu senhor de luz, se o que você ouviu até agora fez sentido para você, curta, compartilha. Se inscreva no canal e não se esqueça que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que quem você ama, te ama em dobro. Nunca falte amor na sua vida. Gratidão por você ter ficado comigo até agora, meu senhor de luz. Você é um ser único. Eu vou orar por você hoje. Com certeza. Deixe nos comentários qual é o seu signo ou a sua dada de nascimento. Eu vou orar por você, tá bom? A sua vida anda travada? Os seus relacionamentos, a vida profissional ou familiar não vai pra frente? As pessoas só tratam você mal ou pior, falam mal de você pelas costas? Todo relacionamento que você tem acaba do nada, sem você nem saber o porquê? A sua vida profissional não anda pra frente, você só paga boleto? Quer destravar sua vida? Faça seu mapa astral e descubra os seus prós e contras. Quem você atrai e quem você deseja atrair? O mapa astral é tudo sobre você. Mais de 60 páginas sobre a sua vida, sobre seu destino e seu futuro. Mapa astral, R$ 24,90, boleto ou cartão? Aqui na descrição tem o WhatsApp e na tela também tem o WhatsApp. Fale comigo, só esse mês, R$ 24,90, boleto ou cartão? Maicon, astrólogo, destrave a sua vida. Música Música para 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 tudo você gostou que o sininho se inscreve no canal não continua a gente aí por favor se você gostou do conteúdo 5 9 5 9 no youtube também no facebook eu sou o maicon aquele beijo de abençoado e eu fui e aí e aí e aí Tchau, tchau.